Voltando no nosso comercial, então vamos falar um pouquinho da Giovana, tem um relatório dela aqui, viu? Giovana Amatuzzi Ulliano, data de nascimento, gente, guarda bem essa data pra presenteá-la, dia 10 do 11 de 2005, ela é do 10 do 11, 10 de novembro, hein? E ela está com 16 anos, eu conheci ela pequenininha, se não acompanharam as fotos que eu pedi pra ela, o quanto ela era pequenininha que eu conheci. Os pais, Constante Gregório Ulliano e Maria Regina Paniza Amatuzzi Ulliano. A Giovana, vamos falar dela agora um pouco, sempre foi uma criança alegre, muito carinhosa e simpática, isso é verdade, assina embaixo. Ela estudou na escola adventista, ela começou a estudar com dois aninhos, maternal, e daí com quatro anos já estava alfabetizada, estudou ali até o ensino fundamental, quer dizer que a Giovana não está mais uma adventista. Não, me formei lá. É, já saiu, ela está num outro colégio, gente. Começou a estudar piano clássico na Academia Musical Schubert com quatro anos e se formou aos 15 anos. Até hoje, continua fazendo aperfeiçoamento e também estágio, dando aula de piano, que é muito bom. A minha filha também toca piano, eu acho lindo. Está cursando o terceiro ano do ensino médio no colégio Elite. Colégio muito bom. E muito focado nos estudos, sempre, desde que eu conheço ela. Sonha em fazer medicina, que é uma profissão linda, profissão que já escolheu desde criança, né, desde pequenininha. E o seu lema é ser médica para salvar vidas. É uma menina sempre muito dedicada, envolvida com as coisas de Deus. Essa é, 100% focada em tudo que se diz a Deus. Ela é adventista de berço. Na igreja, ela é pianista. Ela canta e também prega. Ama o que faz. Muito lindo isso, hein? Com 16 anos, ela faz tudo isso. Participa do clube de desbravadores, bandeirantes da igreja adventista. E tem paixão por este clube. Que tem como lema ajudar crianças e adolescentes de 10 a 15 anos. Faz parte da história, faz parte, faz parte da diretoria no cargo de conselheira. Já? Já? Com 16 anos, já é conselheira, hein? E participa da fanfarra do clube, onde também já foi até regente. Ama ler. Já tem até uma biblioteca particular. A raridade, hein? Ama música, principalmente a instrumental. Eu também sou apaixonada. Já tocou piano na livraria, a página do Shopping Paládio, por algum tempo. Mas devido a sua agenda muito lotada, a agenda dela é sempre muito cheia. Principalmente de estudos. Então, daí ela parou lá na livraria. É palmeirense de carteirinha e até ganhou a fusca verde. A fusca dela é daquele bem verde que dói. É palmeirense roxa. Roxa não, verde. Fusca. Ela ganhou do pai quando fez 14 anos. Boa noite, Giovana. Boa noite, Tamires. Boa noite para o pessoal de casa. O teu pai é palmeirense? Ele que me colocou nesse caminho, Tamires. O pai é culpado. É, desde que eu me entendo por gente. Eu nem entendi ainda de futebol. Eu não sou muito fanática. Mas eu acompanho os jogos, estou sempre assistindo. E eu gosto bastante do Palmeiras, hein? E agora ele está numa fase super boa. Está dando muito orgulho. Então dá para falar mesmo, porque o time está bom. Quando está bom, a gente fala. Quando não está, a gente pula a página. Sim, deixa quieto. A gente deixa quieto. O coração sofre, mas a gente fica de boa. Você chega a chorar quando o time perde um campeonato? Não, eu não sou tão fanática nesse nível. Eu choro para o time do Brasil, né? Quando o Brasil perde. Copa, né? Aí sim, ainda mais esse ano. Mas o Palmeiras eu gosto mais de acompanhar, de estar tirando o sarro dos meus amigos do time contrário. Então assim, a gente vai nessas brincadeiras. Você é daquela que gosta de judiar dos outros? Gosto muito de provocar. Mas eu sou contida. Eu me contenho. Eu sou santista. Fala baixo. Olha, olha. Pois é. Eu sou santista e vocês que me conhecem por gente. Olha só. Primeiro jogo que eu assisti do Pelé. Olha só, eu não sou jovem não, né? Então, primeiro jogo que eu assisti do Pelé, eu me apaixonei pelo Santos. E sou até hoje. E fui no museu do Pelé, em São Paulo. Eu fui conhecer várias situações dele, sabe? Ele em cera. Com o Pelé jogando. Lindo, maravilhoso. Até eu me apaixonaria. Imagina. Verdade. É uma pessoa que está passando por um momento difícil, né? Está bem doentinho. Mas vamos voltar à dona Giovana. Giovana, você estudou no Adventista, então, até os seus 14 anos. É isso? Exatamente. Eu estudei lá desde o maternal, desde os dois anos, igual você mencionou. E fui até os 14, quando eu me formei no nono. Que é o final do ensino fundamental. E aí eu pude me formar. Recebi o diploma lá. Foi uma cerimônia muito bonita. E aí eu tive o privilégio de poder mudar de escola também. E ir lá para o Elite. Que também é um colégio espetacular. Eles me acolheram muito bem. Eu tinha até um receio por ter estudado a vida inteira em um só. Mas lá eu fui muito bem recebida. E eu tenho aprendido muito. Crescido como pessoa, como estudante lá também. É um colégio, assim, excelente. Eu também. As pessoas que... Os pais que têm filhos no Elite já falaram para mim que é um colégio muito bom. Muito bom mesmo. E é como você falou. É difícil, às vezes, a mudança. Sim. Mas a mudança, às vezes, se faz necessário na vida da gente. Ensina a gente a crescer como pessoa. Sim, exatamente. Fazer novas amizades também, né? Sim, sim. Sempre conhecer pessoas diferentes. Os professores, né? Agora, o Colégio Adventista, a Escola Adventista, eu gosto muito. Muito mesmo. Um abraço aí para a diretora, a supervisora, o diretor. A todos vocês, meu abraço bem carinhoso. Que Jesus abençoe a todos. Eu gosto muito do Adventista. Eu sempre falo que as minhas netas estudam no Adventista lá em Cascavel. Gosto muito da diretora Thelma. Foi a primeira mulher que cozinhou no meu programa. Ela era diretora aqui. Ela foi a diretora quando eu entrei na escola aqui. Então, foi a época que eu conheci a Thelma. E quem diria que um dia ela seria diretora da escola onde as minhas netas estudam em Cascavel, né? Nós conversamos sempre. Sempre. Se as minhas netas fazem uma coisa errada, ela conta tudo. Tá certo. Mas a Escola Adventista, o lema dela é muito além do ensino, né? E ela não ensina somente as matérias da escola. Ela ensina coisas que a gente leva para a vida, né? Que leva para a vida. Muitos hábitos que eu criei lá, hoje eu levo comigo no colégio, onde eu estou hoje, em casa, em vários lugares. São princípios e valores que eu carrego comigo. É uma escola. Isso é muito bonito. E depois é a vida espiritual, né? Exatamente. Que é muito importante. E também uma alimentação saudável. Eu falo que é Adventista isso. É verdade. Esses tempos, teve até um concurso de culinária saudável com as crianças. Sim. Ficou bem famoso aqui na cidade. Eu fui jurada. Experimentei em 60 pratos num dia. Nossa. Eu sei muito bem. Que sacrifício, né, Tamires? E foi no encerramento lá em Cascavel. Que gostoso. E eu acho isso muito legal, porque incentiva as crianças, as famílias a cozinharem juntos. E também coisas saudáveis, né? Porque muitas vezes é fácil abrir um pacotinho ou fazer uma coisa pronta ali, né? Mas isso cria um hábito na criança também de se alimentar saudável. Saudável. De estar envolvida nesse ambiente. Sempre. Deixar um pouco as químicas de lado, né? E partir mais pro natural. Eu tive a mais recente entrevistada minha. Foi a Helena. Acho que 5 anos. Lá da escola Adventista. Uma graça. Que linda. Não. Sério mesmo. Muito linda. Então veio a coordenadora, veio a professora junto. Foi muito bonito. Foi um momento que elas tiveram de ir pra uma pizzaria e fazer pizza. Acho que foi 54 alunos. Param a pensar na situação. Que era pra ficar, acho que 3 horas, ficaram 7. Mas saiu pizza de todo jeito. Eu só gostaria de saber como que ficou essa pizzaria. Mas deu tudo certo. Bom. Você é pianista desde quanto? Você gosta de música? Você gosta de piano? Você gosta de instrumentos? Mais instrumentos do que cantar? Como que é? Eu acho que é bem equilibrado isso. Quando eu era bem pequena, minha mãe sempre teve o costume de colocar num rádio no meu quarto um CDzinho do Richard Kleidman pra eu ouvir. E assim, ele é toca piano. E eu cresci ouvindo isso. Então desde pequena eu tive a vontade de aprender a tocar. E aí quando eu fiz dois anos, mais ou menos dois anos e meio, eu pedi pra entrar no piano. Só que aí quando eu fui lá na Academia Musical Schubert, que é onde eu trabalho hoje e também estudo, analisaram a minha mão. Minha mão ainda era muito pequena, dois anos. E aí dois anos depois eu voltei com quatro. E aí realmente eu comecei a minha caminhada na música. Fui me aperfeiçoando. Fui me apaixonando cada vez mais pelo piano. E eu sou fã de instrumento de corda. Todo instrumento de corda. Eu gosto, apaixonadamente, eu amo demais. Mas o piano, assim, é o que me chama muita atenção. Porque com o piano você pode tocar qualquer coisa. Às vezes alguém que tá em casa que sabe um pouco de música, sabe que no piano tem as duas claves, clave de sol e de fá, que são de outros instrumentos. Então assim, com o piano dá pras pessoas aprenderem qualquer outro instrumento. E é uma coisa assim, maravilhosa. E a parte de cantar também, eu acho que é bem equilibrado os dois. Porque dá pra fazer os dois juntos, né? Então casa bem isso, a parte musical, tanto de tocar quanto de cantar. Gente, é lindo. Eu gosto muito também. Eu gosto de música. E a tua mãe, quando eu colocava esse CDzinho, ela já colocava de um músico muito importante. Sim, ela teve visão. Ela teve visão, exatamente. Ela profetizou isso na tua vida, eu acho, né? Graças a ela. Né, mãe? Obrigada, mamãe. Isso é muito importante. Hoje você dá aula de piano? Eu dou. Eu tenho quatro alunos. Um fez quatro anos ontem. Tenho uma de dez. Tenho as idades bem variadas. E assim, é uma experiência maravilhosa. Porque além de eu estar ensinando, eu também tô aprendendo. Vou relembrando o início. Vou vendo como que eu era quando eu era pequena. Então assim, é uma experiência única. E a Marion tem agregado muito pra minha vida. Vamos ver se a gente consegue trazer a Marion aqui pro programa, né? Pra falar a respeito do trabalho dela, porque ela é uma pessoa muito comentada na área da música. Então vamos ver se a gente consegue entrar em contato com ela e trazer ela pra falar um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua trajetória. Ela é pianista só? Ela é pianista. Só eu não diria só, porque ela é uma gigantesca pianista. Eu sou muito fã da Marion. Ela não toca um outro instrumento? Eu acho que toca. Se pegar assim, eu já vi ela tocando outros. Mas é como você falou, tocar piano, gente, olha, não é pra muitos, né? É um instrumento que você tem que ter o foco nele. Porque se você for tocando vários, você acaba não se aperfeiçoando em um. No caso, no piano, né? E o piano, assim, ele tem uma bagagem. Se você toca bem o piano, se você se dedica àquilo... A dedicação é fundamental. Nossa, tem infinitas possibilidades, infinitas músicas, dificuldades. Você vai se aprimorando. E com isso você pode ir trazendo outras coisas de outros instrumentos também. Claro, você se apaixona pro instrumento, vai indo, vai indo e vai gostar dos outros também, né? Você tem um piano profissional em casa? Tenho, eu tenho um piano acústico, que é de armário. Ele é do Fritz Dover. E tem um piano elétrico também, do Yamaha, lá em casa. Eu normalmente treino no acústico, porque é mais gostoso pra tocar, né? Apesar do elétrico, que é sempre na tomada, né? Ele também ser muito agradável, o som. O acústico é sempre mais gostoso pra tocar. Você também é aquela menina que toca piano e sonha com um piano de cauda? Com certeza. Qualquer pianista sonha em ter um piano de cauda, mas tem que ir aos poucos, né? Tem que tocar bem um e aí depois trabalhar bastante, focar nisso. Qual a diferença será, hein? Olha, é qualidade de som. Lá na Marião agora tá com um piano de cauda e é bem diferente do som do meu. Ele é maior, então, logicamente, o som é mais potente, mais alto, mais forte. Isso dá um prazer pra quem tá tocando, de tocar mais. E ele é mais bonito visualmente também do que um outro piano. E geralmente, as marcas dos pianos de cauda, elas são mais bem feitas do que os outros. Não que os outros sejam ruins. Mas é que elas são, assim, feitas especificamente, normalmente, pra concertos, pra tocar junto com orquestras. Então, é uma coisa mais voltada pra isso, pra apresentação. E uma coisa mais bem feita, com um som mais agradável. Acho que antes de eu perguntar pra você a respeito da tua biblioteca, acho que nós vamos falar do Desbravadores, que é outra paixão da sua vida. Gente, mas eu acho tão engraçadinho quando eles estão uniformizados, assim. Eu fiquei num hotel, porque eu tinha um trabalho lá em Palotina, e eu praticamente fiquei num hotel quase dois anos. E eu fiquei num hotel de um casal adventista, né? E eles também cuidavam dessa turma. E, gente, mas é muito bonito. O que eles fazem é muito bonito. Fala um pouquinho a respeito. Olha, Tamires, é um ministério apaixonante. Ele é voltado pra crianças, adolescentes de 10 a 15 anos. Até 15 anos. Até 15. Mas tem que ter os adultos em volta. Quando eu completei 16, eu passei pra diretoria. E aí eu peguei cargos de liderança pra minha unidade. Ele, a nível de comparação, é parecido com os escoteiros. Nós acampamos, nós marchamos, temos fanfarra, aprendemos a dar nó, primeiros socorros, muitas coisas. Mas nós temos um fundo espiritual por trás. Ele é um ministério da igreja adventista do sétimo dia. Só que não tem filiação à igreja. Pode ir qualquer tipo de pessoa lá. Nós temos muitos princípios religiosos por trás. Nós vamos na natureza, nós aprendemos a escalar, a fazer as coisas. Mas nós vemos Deus por trás de tudo isso. Nós vemos o amor de Deus através da natureza. E como que Ele cuida da gente no meio do mato, acampando. E isso é muito prazeroso, poder estar ali no meio das crianças, pulando. A gente gosta muito de cantar, de passear. Então, é uma coisa assim que eu entrei com 10 anos, continuo, pretendo não sair. E é uma coisa assim que você se apaixona de um jeito que não tem como deixar de lado. E você vai se envolvendo cada vez mais. Eu ia preenchendo. E depois eles... Daí, na hora de comer, é tipo um piquenique? Mais ou menos isso. Ou tem os adultos que vão e fazem o almoço. Como que é? A gente pega pesado com as crianças. Normalmente, em acampamentos, nós acampamos. Daqui a dois finais de semana, vai ter um acampamento. E são divididas por unidades. Nós temos duas unidades femininas e duas unidades masculinas. Cada uma é responsável pela sua comida. Então, a gente monta a fogueira, liga lá com... Ou a pederneira. Fósforo, a gente não usa. Então, assim, a gente se vira. A gente cozinha ali na fogueira. E só em acampamento. Porque nas reuniões regulares, que ocorrem todo final de semana, a gente normalmente não tem uma alimentação. A gente só vai lá, conversa, brinca. Mas, normalmente, em acampamento, a gente cozinha. Coloca a mão na fogueira. Vai atrás de lenha. Isso faz a sobrevivência, hein? Sim. E a gente aprende mesmo a como trabalhar em equipe. Aprender a lidar com os outros. Com as diferenças também, que é muito importante. Sim. Os pais acompanham? Normalmente, não. Nós temos um ministério também chamado Clube de Aventureiros. Que vão dos seis aos nove anos. Que são as crianças. Aí, sim, os pais podem acompanhar. Podem estar junto. Nos desbravadores, os pais podem também. Só que é recomendado para a criança aprender também a se virar. Ela ir lá fazer a mala dela. Aprender a chegar no banheiro, tomar o banho sozinha. Arrumar as coisas dela numa barraca. Ter as responsabilidades dela já feitas e ali sendo desenvolvidas ao longo desse período. É muito importante essa liberdade, assim, para a criança. É uma liberdade boa. Não uma libertinagem. É uma liberdade que a criança tem. É ensinando as crianças a ter responsabilidade desde cedo. Sim. Se defender mesmo. Já pensou? Fazer um fogo sem fósforo? No meio do mato? Eu já fico pensando. Gente do céu. É muito bom. O que que eles não fazem? Daí é na pedra? A gente tem alguns instrumentos. Dá para fazer na pedra também. Mas, normalmente, a gente leva a pederneira. Que ela tem, tipo, um pauzinho, assim, com metal. E você raspa e sai faísca. Então, assim, isso é uma maneira mais fácil para fazer o fogo. Não é artificial nem nada. Você tem que fazer a força. Tem os modelos com a lupa. A gente ensina tudo lá, né? Normalmente, a gente ajuda as crianças, né? Principalmente a liderança ali da unidade. A gente não deixa sozinho. Está sempre perto, cuidando, ensinando. Mas a gente também dá liberdade para o adolescente, para o juvenil, aprender também. A mexer com essas coisas. E ver como que funciona tudo isso na natureza. Agora, quando você sai, assim, para acampar, você já sabe o lugar? Sabe que é o lugar seguro? Sim, com certeza. A diretoria sempre procura lugares conhecidos, já. Que sabe, de repente, alguém, algum amigo da liderança que tem um sítio, algum lugar seguro. Normalmente, a gente faz uma vistoria no terreno antes. Vamos um monte para ver se não tem animais. Que tudo é possível, né? No meio do mato. Nós temos questão de água, se tem água potável. Banheiro também, suficiente para suportar, para ter todo esse suporte para as crianças. Então, assim, é tudo muito bem preparado, bem pensado. Porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Ele pede para que nós sejamos também, tenhamos ordem com as coisas dele, né? Então, a gente procura sempre manter essas coisas. Quando vocês vão acampar, quantas crianças vão? Olha, no nosso clube de desbravadores bandeirantes, aqui em Morama, se não me engano, tem três. O meu tem em torno de umas 40, 45 crianças. E aí tem a diretoria. Pensei que ela ia falar assim uns 10. Não, é bem grande. Nós temos, é bem variado. Tem criança de 10, de 15, tem adulto de 60. Então, assim, sempre ajudando com bastante calma, orientação e também com muita responsabilidade. E os mosquetos? Isso a gente aprende a lidar, passa um repelente, protetor solar. Dá um jeito para tudo. Tudo. Mas é muito bonito. E vocês têm um uniforme muito bonito também. Nós temos. Temos dois tipos de uniforme. Uniforme de campo, que é a calça, a camiseta e o lenço, que é o que nos identifica. E temos o uniforme de gala. Para as meninas é uma saia, uma camiseta, uma camisa caque de 10 a 15. E para os meninos é uma calça e a camisa caque também. Eu gosto muito daquele uniforme de lenço. Acho muito bonito o show. É muito lindo. Bom, vamos sair do mato agora, né? E vamos entrar na biblioteca. Eu sei que você gosta muito de ler. Muito. E você chegou a montar. Acho que eu vou ajudar você a crescer a sua biblioteca. Porque eu tenho tantos livros aí. Como que você começou a ter um interesse tanto para a leitura e que chegou a ter a ideia de montar uma biblioteca em casa? Olha, eu não diria que é bem uma biblioteca. É mais uma estante cheia de livros. Mas eu sempre gostei muito de ler. Mas é uma biblioteca, uma mini biblioteca. É, eu vou formando aos poucos. Eu sempre fui apaixonada por leitura. Sempre. E todos os momentos da minha vida foram marcados por livros que fizeram parte da minha história. Então eu fui juntando. A maioria dos livros que eu tenho lá foram coisas que minha mãe me deu. Que meus pais me ajudaram, compraram para mim. Também já ganhei de muitas pessoas. E eu vou procurando lê-los. E cada época da minha vida é marcada por um livro, igual eu falei. E é sempre importante essa parte da leitura, né? Porque uma pessoa que lê, ela tem uma visão, uma cosmovisão diferente. Leitura é cultura, né? Exatamente. Ela é diferente da pessoa que sabe ler, mas que não lê, né? Então tem essa diferença. E eu fico muito grata aos meus pais e a Deus também por ter me proporcionado essa oportunidade de ler, de ter vários livros ao meu redor, ter acesso a eles. Os teus pais sempre te acompanharam em tudo. Sempre. É, eu vejo. Graças a Deus. Eu vejo a sua mãe, a Regina, sempre coladinha em você. Sempre junto com a filha. Isso é muito bom, né? Você gosta? Eu amo isso. Eu me sinto... Muitos jovens não gostam. A criança... Eu sou criança ainda, mas o adolescente, o jovem que tem os pais por perto no crescimento, ele se sente mais seguro, mais confiante. Eu vejo isso por mim. Muitas vezes no clube de desprevadores, meus pais não me acompanhavam, né? Eu ia sozinha. Então, assim, eu fui crescendo com isso, tendo essa visão de tudo que eles me ensinaram e eu tinha que corresponder às expectativas deles, porque eles apostaram tanto em mim, confiam tanto em mim. Eu tenho que corresponder a isso, ser uma filha à altura e também honrar os ensinamentos que eles me dão, né? E é verdade. Você vai pra igreja todo sábado ou todo domingo? Nós frequentamos, nós guardamos o sábado, segundo o êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. E no sábado nós temos o culto das 9 até umas 11 e meia. No domingo à noite também, às 7 e meia, 19 e 30. E na quarta-feira, às 20 horas. Eu gosto muito e eu fico triste quando eu falto a qualquer um desses três. Eu sou muita igrejeira e eu fico muito feliz por isso. porque é um lugar, é a casa do meu pai. E eu fico muito feliz de poder estar lá, de estar em contato com os irmãos, com a minha família da igreja também e crescer também espiritualmente. É verdade. Eu também gosto muito. Eu fico muito feliz quando eu consigo ir pra igreja. É muito bom. É gostoso demais, né? Agora, você prega também? Eu prego. É muito gostoso. Corajosa, hein? Pra uma pessoa chegar a isso, a esta situação, é porque ela é muito temente ao Senhor. É verdade. Ela gosta de ler, ela está sempre muito envolvida com a igreja. Então, ela chega ali, ela dá o recado dela mesmo, porque ela sabe dar o recado. É Deus que usa, né? É pra jovens ou é pra adulto? Pra todo mundo. É assim, a gente sempre tem uma união entre todas as faixas etárias ali na igreja, né? E eles sempre dão muita oportunidade para os jovens falarem, né? E eu louvo a Deus, porque não é eu que falo. Eu sempre peço que o Espírito Santo me use. Porque, se depender de mim, é sempre um fiasco. Eu não sou capaz de nada. Nenhum livro, nenhuma aula, nenhum vídeo que eu assistir vai ser suficiente pra transmitir a mensagem de Deus. Então, a gente se prepara, a gente estuda, mas a gente tem que também ter a iluminação do Espírito Santo. Sempre. Porque, sem Deus, a gente não consegue fazer nada. Sempre estar junto, né? E pedir também a proteção. Então, é claro, a inteligência, discernimento, capacitar, né, para este momento. Então, não tem por que dar errado. Sempre dá certo. Você tocava na livraria Página. Sim. Então, a tua agenda, eu sei que você é uma menina muito ocupada. Pra mim, trazer ela não foi fácil, viu? Ela é muito ocupada. Você não está tocando mais lá, então? Não. Lá foi o meu primeiro emprego. Eu fui lá e, assim que eu vi o piano, me apaixonei, né? Imagina. Quem chega lá e sabe tocar piano, pode tocar, né? Pode. Qualquer pessoa. Fica aí a dica. Se você é pianista, vai lá na página. E aí, uma pessoa que gosta de ler e gosta de piano, pra mim, lá, assim, era um paraíso. E eu me sentia muito feliz tocando lá. E aí, eles me contrataram pra tocar alguns dias à noite, né? Pras pessoas que estavam tomando café lá ou lendo algum livro. E eu me senti realizada. Mas aí, por conta de outros compromissos, aí eu tive que deixar de lado, né? E focar em outras coisas que eu estava com outras metas, né? Mas eu sempre vou lá no shopping, de vez em quando. Às vezes eu toco lá também. Bate a saudade. Bate a saudade, com certeza. Mas é tão gostoso isso. A livraria Página, que fica lá no Shopping Paládio, uma livraria enorme. É muito bacana mesmo. Quando você for lá, faça uma visita. Livros maravilhosos. É verdade. Tem lá em Foz também o mesmo. Tem o Shopping Paládio lá. Então, é um shopping muito bonito, né? E nós temos o privilégio de tê-lo aqui na nossa cidade. É um privilégio mesmo. É show de bola. Muito bom mesmo. É top. Agora, tu tá aprendendo a dirigir já ou não? Eu tô. Devagarinho, o pai tá ensinando. O pai é muito cauteloso. Ele anda com a mão no freio de mão. Mas aí, ele me dá liberdade. Ele me ensinou tudo já. E aí, nós pegamos mais afastados da cidade, no Fusca. Então, assim... Com o Fusca Verde. Com o Fusca Verde. Então, é muito agradável isso. Eu sinto que ele confia em mim. E que eu também posso ir aprendendo e desenvolvendo mais coisas. Se cair alguma roda, o pai é mecânico. É. Sem problema. Mas, você é palmeirense, então? Sou. Assumida. Assumida. Então, ela tem o Fusca Verde. Ela ganhou de presente do papai um Fusca Verde. Isso é muito gostoso. Essa união, esse carinho. Esse envolvimento que ela tem com a igreja. Com o clube dela, né? Do Desbravadores. Então, gente, olha... É o caminho... É o melhor caminho que um adolescente pode seguir. Uma criança, um adolescente. É este caminho. Sempre na presença do Senhor. Pode ter certeza que nada dá errado. Tem que ser ter mente a Ele. E procurar andar no caminho dEle também, né? Eu vou te deixar bem à vontade e dar aquele recado para professores, para os amigos, para o clube, para onde você quiser. Fique à vontade. Primeiramente, eu quero te agradecer, Tamires, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui. É uma alegria imensa. Quero mandar um beijo para o papai e para a mamãe, que vão estar aí me assistindo. Amo muito vocês. Mandar um beijo para a Marion, para todos os meus amigos, que se eu for falar nome, eu vou acabar esquecendo de alguém. E quero deixar um recado para os jovens que estão me assistindo. Ótimo. Gente, a Bíblia diz que os jovens têm uma força muito grande. Mas os jovens precisam de princípios. E ter força sem princípio é perigoso. Então, eu quero convidá-lo a buscar os princípios que você precisa. Princípios não daqui da Terra, mas princípios eternos. Porque Jesus está voltando. E a gente precisa se preparar e precisamos estar atentos. Porque muitas coisas têm acontecido no mundo. Nós vimos uma pandemia. E muitos outros problemas que têm ocorrido, nós precisamos estar alertas e despertos para que quando Jesus volte, nós possamos estar preparados. E é verdade. E ela falou tudo. Prestaram atenção? Pois é. Eu fiquei muito feliz. Eu estou muito feliz em revê-la. Nossa, depois de tantos anos. Fazia anos que eu não via a Giovana. A gente se... De vez em quando a gente se encontrava. Às vezes no mercado, na rua. Em algum lugar a gente se encontrava. E depois com a pandemia, com tudo que aconteceu. Eu e também da minha filha faleceu. Meu pai cuidando dos dois. Eu saí muito pouco. Mas o importante e o gostoso e a bênção é que ela está aqui. Hoje ela está aqui no estúdio e amo a tanta saudade dela. E ver que essa menina cresceu tanto. Uma menina inteligente. Super querida. Atenciosa. Muito inteligente. E que Jesus continue aí o teu caminho. E abrindo as portas sempre. Porque você merece. Você é a menina que anda no caminho dele. Com certeza. E isso me deixa muito feliz. Muito obrigada. Eu que agradeço. E um beijo para os seus pais. E parabéns para os seus pais, né? Que criaram você direitinho. Cuidaram de você. Estão cuidando direitinho. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha.